Música Estamos de volta com o Teraubá Rural deste domingo. Eu disse que tinha bastante famílias aqui onde a gente está produzindo o programa de hoje. Olha que delícia, de todas as idades, né? Crianças, mães, tem idosos, tá quase adivinhando, né? É em Cascavel, mas daqui a pouco a gente mostra um pouco mais e eu te conto exatamente de onde a gente está produzindo o programa deste domingão, primeiro do ano de 2016, porque agora a gente fala sobre o programa de recuperação ambiental. Você sabe o que é? Saber que tem prazos para serem cumpridos? Aliás, falta pouco tempo para os agricultores se adequarem a esse programa de recuperação ambiental. A gente foi saber mais detalhes e buscar essas orientações para você que está em casa, você amigo homem do campo, direto no Sindicato Rural Patronal de Cascavel, porque é a hora do nosso quadro. Apoio ao produtor. Quando o agricultor faz o cadastro ambiental rural, se não a área verde suficiente, ele tem que fazer o PRA, o Programa de Recuperação Ambiental. Esse é um decreto que nós conseguimos também, as entidades, principalmente a Federação da Agricultura, com os seus quadros técnicos em cima do trabalho que foi feito, desde o lançamento do Código Florestal Brasileiro, tinham algumas questões no Paraná que nós precisávamos fazer adequação. E esta adequação veio com o decreto assinado pelo governador no mês passado, em novembro, onde trouxe a regulamentação para o Programa de Recuperação Ambiental, isso é o PRA, que é também obrigatório e que tem uma condição muito favorável para aquelas propriedades que não têm a totalidade das suas reservas, que esteja adequado com o novo Código Florestal. Pelo Programa de Regularização Ambiental, o agricultor vai dizer em quanto tempo será possível adequar a propriedade. Ele vai se comprometer a recompor a área e evitar multas e outras consequências previstas no Código Florestal. A grande vantagem é que você fica, vamos dizer assim, seguro pela legislação, você cumpriu com o teu papel quando você fez o cadastro e fazendo o Programa de Recuperação, você está dizendo e se comprometendo, você estaria assinando um termo, de como que você vai fazer aquilo que você hoje não tem, que você não está não querendo fazer, você quer fazer e vai fazer de que forma. O Sindicato Rural orienta os associados a respeitarem os prazos. O registro termina em abril, tudo para manter o Estado como exemplo de regulamentação ambiental. Foi um dos primeiros Estados que fez a sua regulamentação e o Paraná dá, sem dúvida nenhuma, um grande exemplo disso tudo para o Brasil. Nós já praticamos praticamente a sustentabilidade que todo mundo fala, nós já estamos dando isso há muito tempo e com esses dois cadastros nós já estamos complementando isso. Muito bem, daqui a pouco tem rede rural, tem sítio na cidade, tem os abraços aqui no programa, mas isso daqui a pouco, porque agora eu faço um convite para você, amigo homem do campo, para participar do Dia de Campo da IRRIED. Preste atenção, é nesta semana que vem aí, dias 7 e 8 de janeiro de 2016. É um dos primeiros dias de campo que ocorre na região, no Estado do Paraná. E essa antecipação é exatamente para que o homem do campo, para que o amigo agricultor possa prestigiar o evento. E aí depois já estar preparado, saber das novidades. Aí sim, lá para metade de janeiro começam as colheitas, a colheita da soja. E esse Dia de Campo da IRRIED é especificamente exclusivo só sobre soja. Novidades, novas variedades, inseticidas, herbicidas, defensivos agrícolas, enfim. Tudo isso você vai encontrar no Dia de Campo da IRRIED, que é dia 7 e 8 de janeiro. Fica no Complexo Industrial de Sementes da IRRIED, às margens da BR-163, no quilômetro 256, na linha Marreco, em Toledo. Então você de toda a região pode participar. São 18 estações experimentais, onde você vai aprender muito. E atenção às mulheres, tem uma programação especial só para nós mulheres. Palestras diferenciadas, de motivação, é bem bacana. Eu estive lá no ano passado, foi semelhante e foi muito legal. E esse ano eu também vou. No primeiro dia, logo cedo, a gente já vai estar lá, inclusive fazendo reportagem para o Taroba Rural, que você vai ver no domingo que vem. Mas eu quero te ver pessoalmente lá no evento, se você for no primeiro dia, na primeira manhã, já às 7h30, 8h da manhã, começa o evento e a gente vai se encontrar lá, tá bom? Vamos agora aos abraços, é hora do nosso Rede Rural. Hora sim dos abraços aqui no nosso programa, porque eu vou falar agora com o Maurício Zé de Oliveira. Ele é de Corbelha, mora na Vila Rural, ligou na TV Taroba há poucos dias para falar comigo, dizer que sempre assiste o programa, adora ele e o gato. Diz que acordam cedo, fazem as coisas lá na lavoura, aí volta para esse horário, sempre estar com a televisão ligada, assistindo o Taroba Rural, ele deitado no sofá junto com o gatinho dele. Diz que tem uma reciclagem lá onde ele mora, não é muito longe da cidade não, na Vila Rural, em Corbelha. Olha, seu Maurício, fiquei muito feliz com a sua ligação, batemos um papo bem agradável, né? Que bom! Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e um bom domingo, boa semana para você, tá bom? Agora tem fotografias, olha aí as fotografias que a Marli e o Lauro de Londrina enviaram para nós. Ela disse assim, ó, Olá, Cirlei, essa igrejinha fica no Rio Preto e o rio é o rio Apucaraninha, indo para a reserva indígena, adoramos assistir o seu programa, você é muito simpática, o meu marido e eu não saímos de casa sem assistir. Um grande abraço e até mais! Obrigada pelo carinho, tá bom? A Marli e o Lauro da região norte do estado em Londrina. Abraço também, todo carinhoso, para as pessoas que nos acompanham no Face, o Eliton Boni, de Cascavel, e também a Cláudia Medeiros. Ela mora em Bela Vista do Paraíso, noroeste do estado do Paraná. Um abraço para o pessoal aí de Bela Vista do Paraíso. Ela é artesã, faz um trabalho muito bonito. Parabéns! Mais fotografias no ar! Essa fotografia nós tiramos no dia que estávamos produzindo o programa, né? É a Miriam e a Emanuele. A baixinha aí é de Marachal Cândido Rondon, estava em Cascavel, passeando, visitando a mamãe, e aí nos encontrou durante o programa e falou eu quero tirar uma fotografia com você, me dá um abraço. Foi muito legal, obrigada pelo carinho de vocês também. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre um quadro que nós lançamos aqui no Tarouba Rural há poucos dias, chamado Sítio na Cidade. Eu pedi fotografias para que as pessoas enviassem e as fotografias chegaram. Mas primeiro, roda a vinheta aí! Quem de vocês aí assiste o Canta Paraná, o programa produzido em Cascavel pelo Teixeirinha, hein? Todo sábado de manhã é uma figura, o Teixeirinha. Pois ele viu que nós temos o quadro Sítio na Cidade e falou eu tenho uma horta na minha casa, eu e o meu vizinho. Vou mandar fotografias para vocês. E tá aí, põe no ar então as fotografias que o Teixeirinha mandou para nós. Tem berinjela, pepino, tem vaso já com a terra preparada para semear aí algumas verduras. Que bom, hein? Tem uma horta bem legal que ele, o Teixeirinha e o vizinho dele, o Jefferson Bordoquim, eles é que cultivam. Teixeirinha, obrigado pelo carinho, obrigado pelas fotografias também para o Jefferson, viu? Você também tem aí um sítio na cidade? Você também tem um canteiro? Você também tem alguma verdura, algum legume? Ou só um temperinho? Quer mandar fotografia para nós? Pode mandar. Veja como você pode participar com a gente. O nosso telefone é o 45 3220 1100, o e-mail sirlei arroba tarobá ponto com ponto BR. Na internet você nos encontra no youtube ponto com barra tarobá rural e no facebook ponto com barra sirlei benete. Você pode curtir nossa página, acompanhar os bastidores das reportagens e se comunicar com a gente. E assim a gente encerra o tarobá rural deste dia 3 de janeiro de 2016, o primeiro programa do ano. E eu deixo vocês com essas imagens bem legais das crianças brincando no parquinho do Zoológico Municipal de Cascavel. Aliás, que movimento, olha só, lotado, famílias inteiras, crianças, jovens, adultos, vovôs, vovós, todo mundo brincando com a criançada, período de férias, né, o ano começando. É difícil agradar toda criançada, né, aí. Então você fica com essas belas imagens e a gente vai embora prometendo voltar no domingo que vem com o tarobá rural 7h30 da manhã para a região de Cascavel e 8h para a região de Londrina. Boa semana a todos, até semana que vem. Tchau.